Pega 200, você não paga. 200? Beleza. Não paga, dá uma winz. Você é louco, porra, winz? Ave Maria. Olha, eu já faço mais um aqui. Dá foda. Nossa. Vou comprar de 200, mano. Isso que está no centro de... Ai, ai, mano. Vai, Gates. Rete? 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 Quase reto, né, mano? Um, um em casa acima. Pô, mano, o Gates já está há muito tempo sem pagar para nós, mano. Está roubando. 2x, meu Deus. 4. Deve dar um estouradão. Mano, se vísse os 50x, 100x aqui, ó. Duas lapadas de 100x, já percebeu? Ave Maria. Forrava o mundo, mano. Olha isso, mano. Sai daí, Gates. 4 real. Olha aí, ó. Olha. 10x, já. Isso. 73. Já, já voltou um terço. 87. Já voltou, Jota. Não voltou um terço. Não, não voltou. Foi com 77. Parece que ia voltar um terço. 4 real, 40. Voltou o terço agora. Vai dar uns 50, alguma coisa. 64. Voltou um terço. Ai, re-trigger. Nunca pedi nada. Já pensou dar mais 20 rodadas? Ave Maria, mano. 3, 5x. Ah, mano. Nós saímos no prejuízo de 50 real, mano. E agora? Sintana, puxa. Será, mano? Você tá zoando. Você tá zoando. Ah, mano. Mas vai lá se paga, mano. 400 conto, mano. Lá pá ele, mano. Minha escadinha, mano. Estratégia da escadinha. Escadinha. Certinho. Ah, cara. Ah, cara. Você acredita, mano? Será? Começou já desse jeito, mano. Já começou desse jeito. Pagando de começo, mano. É o sinal, mano. 40. Vem o multiplicador, mano. O multiplicadorzinho é o multiplicador. Bate o multiplicador, mano. Olha aí. Isso, bateu. Pegou. Gara do céu. Voltou. Pera aí, mano. Sei que não foi 10x. Mas já voltou o dinheiro, mano. Tá bom, mano. Demais. Gara. Ave Maria, mano. Mano, esses 10x eu penso que é 100, mano. O jeito que ele vem. 100 é vermelho. Você vai ver quando... A tela até treme quando vê isso. Imagina quando vê, mano. 100x. Lapada. 40 real, mano. Ah, não, mano. Ele é o multiplicador, mano. 1 real. De 40 foi pra 1. 12. 12x, mano. 12x. Cara, ó, mano. Dá pra forrar agora, mano. Pagar uma coroa que nem aquela lá. Multiplica, kids. Isso. Mano, bater calis é que forramei mundo, cara. Se bater calis, bateu. Bateu? Olha. Caramba. Mano, já pagou o bônus. Vai chegar a mil, mano. Chegou mil. Chegou mil. Chegou. Falei, mano, que ia pagar. Você tem que acreditar em mim, cara. Tem que acreditar em mim, mano. Milão. 500 contos de lucro, mano. Acredita em mim, mano. Meu Deus. Se você não entrou ainda no nosso Discord e quer adquirir o bot VIP, mano, entra lá no nosso Discord que vai fazer um precinho camarada pra vocês, beleza? E não se esqueça aí, mano, deixar o seu likezinho e se inscrever no canal.